Opa! E pela tecnologia, olha que coisa boa, alunos da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, estão desenvolvendo aplicativos para fazer o bem. Aí você fica pensando, mas como que esses aplicativos podem fazer o bem? A primeira ferramenta tem como objetivo estreitar os laços entre doadores e instituições que precisam de ajuda. A segunda que vamos mostrar tem a função de ajudar no desenvolvimento de pessoas com autismo. São jovens estudando e colocando boas ações em prática, tudo para fazer o bem. Vamos acompanhar essa matéria bonita, vamos lá! Não dá para viver sem celular, não é mesmo? Através dele dá para fazer inúmeras coisas. No mundo, existem em torno de 5 milhões de aplicativos para atender as diferentes necessidades dos usuários. E olha que dá até para fazer o bem usando a tecnologia. Em Arasatuba, estudantes do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas têm como principal objetivo ajudar o próximo. Eles são alunos da FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e estão realizando projetos para a criação de aplicativos sociais. Com a orientação da professora Lucilena, Gabriel, de 20 anos de idade, está construindo uma ferramenta que promete estreitar os laços entre doadores e instituições filantrópicas. Tem muitas pessoas que querem doar, mas não sabem como doar. Então, a partir desse problema surgiu a ideia de a gente coletar possíveis doadores e mostrar para eles quem está necessitando, quais são as instituições das pessoas e resolver esse problema ajudando as pessoas. Então, a ideia surgiu nesse ponto. Para a professora, o trabalho é uma forma de contribuir com a sociedade. Além de propiciar essa condição da doação, o doador encontrar uma instituição, a instituição ser encontrada por um doador e diante as suas necessidades, ele promove essa troca, essa comunicabilidade entre esses dois elementos. Então, é transformar o uso da tecnologia em proveito bom, em coisas positivas para a sociedade. Iago, de 25 anos de idade, e Fábio, de 35, também estão trabalhando num aplicativo do bem. A ferramenta tem o propósito de unir atividades com letras e números, além de livros e filmes, num só espaço, para ajudar no desenvolvimento de pessoas autistas. A amiga do Iago tem uma criança que é autista, com deficiência. Aí, a gente, vendo as dificuldades dessa criança, a interação dessa mãe com essa criança, a gente resolveu fazer uma pesquisa no Centro de Ressocialização de Guararapes, que é o CRI, para saber como que as crianças se interagem, o aprendizado delas. Quando eu vi o filho dela autista e eu vi as coisas que ele precisava fazer e tudo mais, no dia a dia, para conseguir ter uma vida mais tranquila, eu comecei a pensar num aplicativo. Como seria se a gente pegasse tudo aquilo que eles usam no dia a dia, que eles precisam utilizar no dia a dia, para se comunicar, para aprender e tudo mais, se a gente pudesse colocar tudo isso dentro de um aplicativo e ele ter a liberdade de usar na hora que ele quisesse. Os projetos estão em fase final de ajustes e deverão ser disponibilizados totalmente de graça. Eu preciso de pessoas para testarem, crianças com autismo, pessoas até mesmo adultos com autismo, qualquer tipo de pessoas que tenha autismo ou que queiram ajudar o projeto e tudo mais, seria essencial que pudessem ligar aqui na FATEC, que eu poderia disponibilizar o link para baixar e para fazerem os testes. A criança com problema, talvez, de comunicação ou dificuldade para se comunicar, ela pode clicar nos itens do celular e uma voz vai repetir esses itens. Eu percebo que a gente pensa muito em tecnologia que ela faça as pessoas. Meu sentimento é o quê? A gente tem que usar a tecnologia para aproximar as pessoas. Então, no âmbito social, a gente pensou, poxa, hoje existem várias redes sociais, mas o pessoal está na rede social se distraindo, mas não está vendo o mundo ao seu redor. Então, a rede social que a gente pensou é fora da tecnologia. Então, eu me sinto muito feliz em usar a tecnologia a favor das pessoas. Olha só que coisa boa nessas cabecinhas pensantes aí, porque são pessoas que estão aí fazendo o melhor pelo ser humano através da tecnologia, desses aplicativos. Isso é muito interessante. O Ronan pode aplaudir, eu quero aplaudir esses meninos, o Fábio, o Iago, o Gabriel, a Lucilena. Olha, parabéns para vocês. Que bom pensar sempre no ser humano dessa forma, né? Como que, de repente, a tecnologia pode ser desenvolvida para fazer o bem a essas pessoas. Agora, a mamãe que está em casa, de repente, a senhora viu aí a matéria, fala, tem o seu filho que é autista. Então, preste atenção que eles... Olha, quem tiver interesse nesses aplicativos, você pode ligar na FATEC. Quer o telefone? Quer? Vai lá. Pega a caneta aí direitinho que eu espero. 3-625-9914. Repete aí, Hernandes, eu não peguei ainda e tal. 3-625-9914, tá? E aí o link vai ser disponibilizado. Legal? Então, faça isso. Ligue agora se você precisar. Vai ser muito bom. Parabéns. Bela matéria. Gostei muito dessas pessoas que trabalham em prol de outras através da tecnologia.